Música Bom, o Macaé é em foco diretamente aqui do seu Adonias, aqui na Orla dos Cavaleiros em Macaé O local que a TV Litoral sempre se fez presente, eu tive presente aqui na inauguração para quem lembra Isso 10 anos atrás quase, depois várias matérias, enfim, stand-ups também a gente teve aqui presente Mas hoje para mostrar que o Adonias continua, mas vem uma filosofia para melhorar muito mais Para fazer coisas mais divertidas para os jovens, para também para o público cativo daqui Apresentar vocês dois aqui, Rafael Alvarenga, Vinícius Fioretti, já conhecidos aqui de Macaé Já, mas que estão de volta a Macaé, Vinícius ficou um tempo fora, certo Vinícius? Isso, comecei os estudos na PUC em 2012, tive um intervalo no último ano, agora em 2015, estudando fora em Lisboa E agora estou de volta em Macaé e no Rio de Janeiro Correto, agora Rafael, você também, nessa dobradinha aqui, também está trabalhando bastante Eu vejo que você também, junto com o Vinícius, estão elaborando um projeto todo para realmente colocar mais coisas aqui no seu Adonias É, exatamente, com meus 17 anos eu fui morar fora, eu fui morar fora de Macaé, na verdade Fui estudar, me especializar e vi muita coisa diferente Morei em Niterói primeiro, depois fui morar no Rio, já são 8 anos E vasta experiência de ir em lugares diferentes, com novas possibilidades de deterimento Eu me achei útil para estar entrando no Adonias e estar ajudando nessa parte Correto Agora Vinícius, você é um cara que a gente já conversou um pouco antes, conheço sua família um pouco Conheci você pouco também, menor, eu hoje fiz até a barra para parecer mais novo Porque todo mundo fala os meninos lá do seu Adonias, eu falo com o Renato, ele sempre fala Não, conversa com os meninos, com os meninos Aí também fiquei menino aqui hoje de novo Deixa eu te fazer uma pergunta Você tem uma experiência que você teve fora do Brasil, como você falou agora na entrevista Você também é jornalista, também conhece bastante coisa da área de comunicação Como é que você está vendo aqui Macaé, para você começar a implantar o seu tipo de trabalho O que você está visualizando? Então, Macaé, em termos de comunicação, nunca foi bastante bem elaborado E o Adonias também, antigamente, não tinha e não precisava de ter uma comunicação forte Mas com o passar do tempo, com o avanço das mídias, das tecnologias, com a crise e com as outras concorrências O Adonias precisou e está precisando de ter uma comunicação mais forte E de estar buscando novos públicos, estar mostrando o trabalho, as novidades da casa Para estar alcançando públicos novos nos meus estudos, tanto na PUC quanto em Portugal O que eu aprendi, eu também pude estar e posso estar ajudando o Adonias a estar melhorando essa parte da comunicação e do marketing Correto, Vinícius Agora, Rafael, você conhece bem a casa aqui Sempre circulou por aqui mesmo, estando fora de Macaé Como é que você vê também essa ascensão? Macaé teve uma ascensão muito grande, passou a ser uma cidade, né? Conhecia a capital nacional do petróleo, mas é uma cidade mundial A gente sabe que é gente do mundo, vocês lidam com gente aqui Todas as nacionalidades, também do estado inteiro, enfim, é muita circulação Vem a crise, aí de repente agora tem que se reinventar Isso que o Adonias está tentando fazer sem perder o charme e a essência Não, exatamente, meu pai e os sócios deles já vieram com essa ideia de implementar o restaurante E como o Vinícius comentou, foi o primeiro de Macaé E acabando a gente hoje, Macaé cresceu muito em termos de restaurante, bares, investimento em entretenimento E agora nós estamos passando por uma crise E essa crise, você precisa, como você comentou, de uma nova estratégia Acho assim, são novas maneiras de se pensar Mas mantendo o que é a estrutura do Adonias O Adonias sempre foi forte em comida, entretenimento E a gente vai continuar nessa linha Sendo que vamos abraçar cada vez mais o público Macaense Correto, Rafael Agora, Vinícius, você que está chegando, vamos dizer assim, está chegando agora no Brasil Passou o tempo fora Aí você chega em Macaé, diferente do que você saiu também Aí você vem para desenvolver um trabalho O que você está traçando na sua cabeça, o que você já está observando Porque eu vejo que você é muito observador, a gente teve uma reunião aqui Você é sempre observador, detalhista O que você está pensando em já começar a realizar? Eu vejo que já tem alguns eventos, ontem você comentou alguma coisa comigo Que linha que você vai atacar primeiro? Bom, o Adonias a gente tem a possibilidade de ter uma casa, um restaurante de frente para o mar Isso são poucas aqui em Macaé E tem um espaço e um público que gosta de ouvir uma música Que sempre foi tradicional desde quando a casa abriu Ter uma música ao vivo, ter um algo a mais Sem ser um simples boteco que serve um chope gelado e uma comida legal Então o Adonias, quando veio para Macaé, quando surgiu Trouxe a música para dar um incremento no estabelecimento E agora a gente percebe que o Adonias tem a possibilidade também De fazer uns eventos mais voltados para o entretenimento Mais voltados para o público do samba Mais voltados para o público que gosta de uma música de qualidade Que combina com o ambiente Que combina com o ambiente Então a gente aproveitou no verão a varandinha do samba Com o pôr do sol daqui A gente colocou pela primeira vez uma roda de samba na varanda Então teve a aceitação do público E o momento que agora a gente está vivendo Que é a chegada das Olimpíadas Pode ter certeza que o Adonias vai estar aproveitando esse momento das Olimpíadas Para estar não só fazendo o entretenimento da cidade Mas também para estar fazendo pratos específicos Pratos especiais para quem quiser vir para o Adonias Assistir os jogos, acompanhar, torcer junto com a gente Comendo uma boa comida, ouvindo uma boa música e assistindo os jogos Então acho que essa foi a nossa, não só minha Mas junto com o Rafael, com o Renato, com o Cleomar A nossa observação, com o Matheus também Foi a nossa observação de aproveitar esse momento olímpico Aproveitar, a Adonias vai ter a tocha passando em frente à rua Então isso é histórico, vai ficar marcado para a história da cidade E para o Adonias ter a tocha olímpica passando na rua Então a gente vai aproveitar esse momento das Olimpíadas Para estar atraindo o público Para estar fazendo uma gastronomia forte E torcendo junto com o Brasil Agora, de certa forma, medalha de ouro para o Adonias Então nos Jogos Olímpicos, buscando a medalha de ouro Para o público todo que vai estar aqui presente Não, é, acho assim, é uma oportunidade exatamente De a gente emplacar essa medalha de ouro em Macaé Que a gente veio pensando sobre isso Inclusive estava comentando ali Meu pai, o sócio dele, Renato São pessoas muito conhecidas em Macaé Inclusive meu irmão, que hoje não está aqui presente Mas completa os meninos do Adonias Meu irmão Matheus, ele faz parte também Inclusive é pegar a cabeça dos mais velhos No caso meu pai e o Renato E o Nico, as cabeças mais novas E assim a gente conseguir abraçar todo tipo de público Em Macaé, não só para os Macaenses Mas como Macaé é uma cidade que tem uma rotatividade semanal muito grande Agora, eu sempre falo uma coisa que eu vou falar com vocês dois Eu sempre falo para o público também Às vezes é mais fácil você começar um negócio Do que você entrar em um negócio em curso Ainda mais com a cobrança que o público tem Da tradição toda aqui, o Renato conhecidíssimo e tal Diversos festivais com ele Uma pessoa realmente muito conhecida Quantas matérias a gente já fez na TV Também seu pai também muito conhecido Então acaba se tornando uma coisa que realmente a cobrança vai ser muito mais alta Porque o padrão, foi como o Vinícius falou O padrão que já tinha, já estava lá no top Agora é ultrapassar isso e fazer mais ainda Certo, Vinícius? Se manter é bem mais difícil do que começar Porque não só a cobrança Mas a própria nossa cobrança de fazer algo bom De estar atendendo o público Quando a Doninhas começou, há nove anos atrás A casa era a mesma Mas hoje ela precisa de estar tendo uma adaptação Porque o público pede o que a gastronomia pede Quando a Doninhas começou Tinha um buffet aquilo Mas não tinha churrasco Hoje a gente já tem o churrasco Os petiscos eram os petiscos de boteco Os festivais de gastronomia de Minas Hoje além desses petiscos que mantém Que são pedidos Mas a gente tem o hambúrguer artesanal Que é febre não só em Macaé Que não é febre só em Macaé Mas é no mundo todo Os hambúrgueres artesanais Além do chope gelado A gente tem as cervejas artesanais também Que são as opções para o público estar pedindo Então se manter hoje Precisa dessa renovação Precisa dessa adaptação Claro, lembrando sem perder a identidade Que é a do senhor Doninhas Que é resgatar a história de Macaé Então a gente está unindo o passado O presente para tentar continuar Vamos chegar aos 10 anos Aos 15 anos, aos 20 anos do Doninhas Correto Rafael, agradecer muito a sua entrevista Vinícius também Lembrar ao público Que essa foi só a primeira de muitas A gente está fazendo aqui Fiz primeiro uma apresentação dos meninos Que estão aqui Os meninos do Doninhas Depois a gente vai contar um pouco Da história do estabelecimento Mostrando na TV, enfim E acompanhando também os eventos Divulgando a agenda E mostrando tudo que vai acontecendo por aqui Certo, Rafael? Com certeza Não, é Ontem a gente estava conversando Você comentou Pô, há 9 anos atrás Você tinha um público com uma certa idade Agora você está com 9 anos para frente Então você tem que saber O que esse público de 9 anos atrás Está querendo hoje E o que antigamente eles queriam também Então é isso mesmo Ontem a nossa conversa foi muito boa Acredito que a nossa parceria vai ser muito legal E nós vamos divulgar muitas coisas ainda Muita coisa boa em Macaé Bom, certíssimo Tranquilo, Vinícius Em paz Passei no teste Você também Estamos juntos Estamos juntos E essa parceria aí dure por longos anos Correto, então, gente Muito obrigado Vou me despedindo aqui do Senhor Doninhas Que eu vou fazer a pausa Tradicional, pausa do almoço Tá bom? Já fiz meu check-in ali no celular Ah, é Então, tá vendo? A nossa parte está liberada Está liberada Então vou fazendo uma pausa aqui E depois a gente volta mostrando mais coisas aqui do Senhor Doninhas Na picanha do Zé Você desfruta de uma experiência única Picanha do Zé Há mais de 10 anos servindo bem para servir sempre Em Macaé com dois restaurantes em frente à Praia dos Cavaleiros Esperamos você Atenção A Escola Técnica Marechal Rondon Oferece cursos técnicos de mecânica Segurança do trabalho Logística E enfermagem do trabalho Estágio garantido Ligue agora 2763-2484 Ou pelo WhatsApp 996080770 Oferecemos descontos especiais Turmas manhã, tarde e noite Escola Técnica Marechal Rondon Na Praça do L Na Inbetiba Venha conhecer o melhor colégio de Macaé Colégio Atlântico Do maternal ao vestibular Sistema etapa de ensino O mais forte do país Todas as salas são climatizadas E o colégio conta com Laboratório de Informática Química Física Parquinho Além de uma ampla área de lazer E campo de futebol Excelentes resultados no Enem Vestibular e Olimpíadas Matricule seu filho no Colégio Atlântico Do casual ao social Atilato Estilo Homem As melhores marcas com preços irresistíveis Em até 12 vezes sem juros nos cartões Atilato Estilo Homem A sua loja de roupas e calçados masculinos Você bem vestido Em Macaé e Rio das Ostras A sua loja de roupas e calçados O patrão ficou maluco Trabalhamos com portas, janelas, boxes e sacadas de ferro e vidro temperado Janelas, graves e portas e portões em alumínio ou ferro E agora uma notícia de última hora O patrão autorizou que na compra de um portão deslizante O motor será grátis O patrão ficou maluco E promoção da semana Janela, portas e portões em sufilmes com desconto Música Bom, o Macaé é em foco hoje diretamente aqui Como eu anunciei no Facebook, falei que estava iniciando aqui uma parceria Retomando uma parceria com um amigo meu antigo Cristiano Pizzaria do Cristiano Me faço aqui presente e hoje trago a primeira entrevistada E vocês vão estar se perguntando Por que não estão do lado de dentro da pizzaria? Porque nós estamos aqui fora porque a gente vai fazer todo um circuito Primeiro aqui, depois a gente vai lá dentro Depois a gente vai fazendo até o dia que a gente estiver lá dentro da cozinha Quase dentro do forno da pizzaria do Cristiano Emanuele Assis, minha primeira entrevistada aqui na pizzaria do Cristiano Emanuele, um prazer recebê-la Você que eu já conheço, que sempre está lá no seu cajá Você também está sempre lá presente Seja trabalhando ou seja brilhantando ali Todos os convidados que estão lá também Emanuele, você canta e encanta E eu queria saber de você um pouco mais dessa sua trajetória musical Olá, gente Então, eu vou responder tudo o que você estiver interessada em saber E é isso aí Não tem o que falar Bom, correto, Emanuele Não fica nervosa, fica calmo Porque é só uma entrevista Deixa eu te fazer uma pergunta Eu já vi alguns vídeos seus na internet Marcelo sempre mandou pra mim Você também mandou de outra vez A gente sempre conversa muito E eu queria saber qual o ritmo musical que você coloca mais O que você gosta mais Ou se independe pra você Bom, a princípio o que eu gosto mais é o MPB O clássico mesmo Que eu gosto de cantar Mas eu tenho ido mais pro lado do sertanejo, né Que é o que está fazendo sucesso e tal E eu tenho gostado também Então é o que eu estou realmente trabalhando mais agora, no momento Correto Agora, Emanuele, como é que surgiu na sua vida essa questão de cantar? Porque às vezes tem gente que vira e fala Já nasci com esse dom Eu também falo Eu já nasci dentro de um estúdio de TV Já nasci criança Já venho de família E você, de onde brotou essa situação da música na sua vida? É muito parecido com os outros também No caso, meu pai é cantor, compositor também E eu sempre fui muito tímida pra cantar, pra falar, né Normal Só que em um determinado tempo eu comecei a querer também participar do que meu pai fazia Cantar também E aí eu comecei a aprender sozinha e ouvindo meu pai cantar Começou a partir daí, me espelhando nele Agora, tem também um vídeo seu que eu recebi uma vez, você cantando com seu pai, né? Como é que é também cantar em família? Eu sei como é trabalhar em família, como é que é cantar em família? Bom, é muito fácil É melhor também de lidar Quando se trata de voz também, é uma coisa que se parece bastante E com o pai, então, que tá ali pra me ensinar, né? Então é bem mais fácil lidar com, no meu caso, meu pai cantando Correto Agora, te fazer outra pergunta também Você não é natural aqui de Macaé Eu queria que você falasse um pouco também da sua história de vida Pessoal, de onde você veio? Como chegou em Macaé? Bom, eu sou baiana Certo, percebi Sou baiana Vim de Teixeira de Freitas, Bahia Fica no extremo sul Mas fui criada especificamente numa comunidade quilombola Chamada Juerana É perto de Caravelas Ali perto de Caravelas Que é onde... Todo mundo conhece Abrolhos, né? Isso é, todo mundo É, então, lá E aí, morando em Teixeira de Freitas Meu padrasto veio morar aqui em Macaé E aí, minha mãe, né? Veio também Consequentemente, eu tive que vir Não tive escolha Minha mãe me trouxe pra cá Quantos anos já aqui? Não, tem pouco tempo Tem um ano Um ano e alguns meses E tá gostando de Macaé? Porque Macaé é uma cidade que eu sempre revido Repito isso aqui É uma cidade mundial Todo mundo, né? Gente do mundo inteiro Do país inteiro Culturas diversificadas Música também Você já deve ter conhecido alguns outros músicos aqui em Macaé É gente de tudo quanto é lado Então, como é que é também pra você trabalhar a música aqui E também conhecer as pessoas? Então, Macaé, pra mim, tá sendo um aprendizado, né? Porque eu sou uma pessoa de 21 anos, né? Então, tô aprendendo muita coisa aqui Trabalho, conhecendo pessoas diferentes E música também É onde eu tô investindo mais Recentemente eu fui passar umas férias com meu pai E eu comecei a voltar a gostar e querer continuar com a música Porque até então eu tava um pouco fria com isso, né? Porque é muito difícil a música e viver disso Então, é que Macaé tá me fazendo a voltar A querer continuar cantando Bom, correto Agora eu sempre observo que Seu Cajá sempre te acompanha A sua mãe sempre te acompanha Todo mundo tá sempre junto Sempre próximo Como é que é pra você também? Porque tem que haver o lado de uma produção também Não adianta ter uma boa voz Cantar bem Ter beleza E realmente depois não conseguir desenvolver isso Tem que ter todo um trabalho junto Sim, com certeza O papel da minha mãe Principalmente minha mãe É minha fã número um Então ela é a que me joga mesmo E onde eu vou Ela que praticamente me empurra E meu padrasto também Junto com ela Sempre me apoiou também Me ajudou desde pequena Então eles são uma peça-chave também Além do meu pai Até mandar um abraço pro seu Cajá Que senão ele vai ficar enciumado, né? Sabe como é? Estive lá agora há pouco Antes de buscar você pra fazer a entrevista Um abração, seu Cajá Agora, Emanuele Te fazer outra pergunta também A Bahia São o ritmo de lá, né? O axé é o ritmo natural O que você também está vendo? Porque a gente tinha muita coisa Primeiro foi Daniela Mercury Depois a gente Coisas mais antigas também Com os novos baianos, enfim Mas depois Vamos falar recentemente Mais pra nossa geração Daniela Mercury Ivete Sangalo Cláudia Leite O que você acha desse tipo de trabalho também? Você se espelha de alguma forma No trabalho dos baianos? Sim O início Logo no início Quando eu comecei a cantar Eu Minha primeira apresentação Foi em um trio Cantando música delas, né? Então com um tio meu Que ninguém nunca tinha visto eu cantar na vida Então Foi aí que eu comecei a cantar Me espelhando nelas Aprendi também Cantar E algumas técnicas Ouvindo elas Também cantarem Então elas fazem parte Acho que não só De mim Mas de muitas outras cantoras também Baiana Eu te falo Eu já tive o prazer de entrevistar Entrevistei todas elas Falo aqui aberto também Todo mundo já assistiu já Algumas mais Mais tempo atrás E realmente É uma energia É um astral Que as baianas Tem na música Os baianos também Entrevistei também O pessoal do Araqueto Na época Entre outros grupos E realmente é muito importante Esse movimento da música Dos baianos E uma coisa que eu falei Uma pergunta que eu fiz Para a Ivete Sangalo Foi que ela já estava Transcendendo a música baiana Porque ela começou a cantar Em outro ritmo Às vezes um pouco mais lento Ou um pouco mais acelerado E todo mundo vendo A energia do baiano Em outro ritmo Que também foi uma inovação É Mostra que o baiano Não faz só axé E nem O baiano também faz Outras músicas Muito boas também E o MPB Surgiu a partir também De muitos baianos Então O baiano faz de tudo Um pouquinho Não só o axé Como todo mundo O mundo conhece E acha que toda música baiana É só o axé Mas não é só o axé Vem também o sertanejo Vem o arrocha Vem outras E outros ritmos também Bom, correto Emanália Um prazer ter você Aqui no Macaia em Foco Aqui na pizzaria do Cristiano Tem mais algum assunto Que você queira tocar? Bom, agradecer a vocês Principalmente E espero que todos aí Assistam e gostem Da nossa entrevista Aqui Da sua entrevista comigo Certo Então é isso aí Correto Então Emanuele Muito obrigado Você é uma simpatia Eu já te conhecia Antes até de conhecer você Como cantora Bom, agora eu vou deixar Um vídeo pra vocês Da Emanuele Em breve ela vai dar Uma pala dentro do programa Mesmo Que agora a gente vai Degustar uma pizza Aqui no Cristiano Pra conversar um pouco mais Vou ficando por aqui Direto pra TV Litoral Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Nos seus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta Pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que o gosto Tem sonhos É que podemos ser O que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu ator Sei que sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei tudo Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Há quanto tempo eu não te via E eu não tenho que visitar Nos seus sonhos Será que já sei Tava morrendo de saudade E logo a gente volta Pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto Tem sonho É que podemos ser O que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom Que o sorriso lindo que só você tem Hoje eu reparei tudo Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Não posso te perder de novo Nem sonho Nem sonho Na picanha do Zé, você desfruta de uma experiência única Os mais deliciosos pratos da cozinha nacional e internacional Em um ambiente agradável para os clientes mais exigentes E aquele chope super gelado Picanha do Zé, há mais de 10 anos servindo bem para servir sempre Em Macaé, com dois restaurantes, em frente à Praia dos Cavaleiros Esperamos você! Atenção! A Escola Técnica Marechal Rondon Oferece cursos técnicos de mecânica, segurança do trabalho, logística e enfermagem do trabalho Estágio garantido! Ligue agora! 2763-2484 Ou pelo WhatsApp 996080770 Oferecemos descontos especiais Turmas manhã, tarde e noite Escola Técnica Marechal Rondon Na Praça do L, na Inbetiba Venha conhecer o melhor colégio de Macaé Colégio Atlântico, do maternal ao vestibular Sistema etapa de ensino, o mais forte do país Todas as salas são climatizadas E o colégio conta com um laboratório de informática, química, física, parquinho Além de uma ampla área de lazer e campo de futebol Excelentes resultados no Enem, vestibular e Olimpíadas Matricule seu filho no Colégio Atlântico Do casual ao social, Atilato Estilo Homem As melhores marcas com preços irresistíveis Em até 12 vezes sem juros nos cartões Atilato Estilo Homem A sua loja de roupas e calçados masculinos Você bem vestido em Macaé e Rio das Ostras A sua loja de roupas e calçados O patrão ficou maluco O patrão ficou maluco O patrão ficou maluco Trabalhamos com portas, janelas, boxes e sacadas De ferro e de vidro temperado Janelas, grades e portas e portões em alumínio ou ferro E agora uma notícia de última hora O patrão autorizou que na compra de um portão deslizante O motor será grátis O patrão ficou maluco O patrão ficou maluco O patrão ficou maluco E promoção da semana Janela, portas e portões em Sufilmes Com desconto Bom, o Macaé enfoca o mosteiro da cerveja Barril Beer Fest Aécio, sempre boas ideias Empreendedor como sempre A gente estava conversando aqui em off A ideia vingou Não só para você Mas para o grupo todo, certo? Isso, verdade Quando começou a ideia Era uma coisa pequenininha A gente falava assim Vamos fazer um festival Reunir os cervejeiros da cidade E fazer uma degustação Uma festa para os macaenses Conhecer um pouco da cerveja artesanal Com um novo conceito Uma coisa crescente O produto que hoje está em ascensão E aí deu nisso aqui O maior evento beer da cidade Está acontecendo aqui No Barril Beer Fest E eu espero que esse daqui Vai ser o primeiro de muitos Agora, o importante é ressaltar também Que o público está, lógico Bem educado aqui em Macaé Sabe respeitar o evento atualmente Também você usou a estrutura de ciclovia Ali com as mesas Enfim, as pessoas todas transitando com calma Não interditou a rua A guarda municipal presente Enfim, show acontecendo E tudo com organização É possível fazer as coisas bem organizadas Pensadas e organizadas e executadas Isso, é... Quando você faz uma coisa com parceria Pensado, analisado Tem dado certo Isso só tem a dar certo Então a postura junto com a mobilidade urbana Eles tiveram cuidado de olhar Para não trazer transtorno para a comunidade local E o evento acontecer da melhor maneira possível Então o ciclista Ele pode Não vai atrapalhar ele Como tanto o pedestre Como os carros Então a gente está Um evento completo Aqui as pessoas conseguem transitar Da mesma forma como a gente pode curtir E aproveitar o evento Com pessoas ordeiras Pessoas organizadas Pessoas... Família Aqui é um evento de cerveja Mas só que você vai encontrar Gastronomia Você vai... Você pode trazer Vários restaurantes Vários restaurantes Isso, é... Dona Eurice Então o Benedito também Benedito também Então o Ocean Drive Conseguimos trazer cervejaria premiada Como a Ocus Pocos Temos duas cervejarias Que estão lançando Sua cerveja pela primeira vez em Macaé Que é a Laluna e a Coronel Pafo Que são os cervejeiros da cidade E hoje o público Pôde conhecer o produto dele Pela primeira vez Isso é muito bacana A Macaé tem a crescer A Macaé vai ganhar muito com isso É... Eu acredito Essa parceria do... Da iniciativa privada Com o público Tá dando certo E vai dar certo Isso é muito importante pra gente A gente só tem a crescer Estamos passando por um novo patamar Hoje a cidade O país viveu novas coisas Temos que nos reinventar Reinventar Isso é importante Agora e também falar Um outro ponto Que é interessante Falar também Exemplo do festival do hambúrguer Que teve Do Beer Beat Burger Realmente aconteceu Dentro já de um período Onde está tendo Festival de busos Festival em Ridas Ostras Você hoje aqui também fazendo Com o evento em Ridas Ostras Com o evento em busos de gastronomia Como é que é também O público também Sabe se dividir Sabe curtir um dia aqui Sabe curtir um dia lá Vale a pena As pessoas estão reconhecendo Que vale a pena Vir aqui Em detrimento de outro lugar Fora de Macaé Isso O Beer Beat Ele é um projeto nosso Que é do grupo Do polo gastronômico Com o qual eu faço parte Eu faço parte Do polo gastronômico Dos cavaleiros E foi um sucesso Apesar que a gente Tomou uma porrada Porque a gente não tinha Know-how na área de hambúrguer Então foi preciso A gente pesquisar Aprender Se reinventar Para poder a gente fazer aquilo E foi um sucesso Todo mundo adorou Preço bom Hambúrguer gostoso A população pode ver Uma orla Com um hambúrguer Tipo gourmet Então foi A semana passada Tivemos o Beer Beat Agora estamos Temos um barril Beer Fest As cidades vizinhas Estão tendo também Mas só que o povo Macaense Fica na cidade Aproveita o que a cidade tem Prestigia a cidade Não precisa Estar indo para a cidade vizinha Deixa o dinheirinho aqui E fomenta o mercado O mercado local E aí a gente vai Criando as alternativas Isso daí é importante A gente tem que Focar mais no município Hoje Macaé está Com uma visão Vou dizer a você Assim Além do que a gente já tinha Hoje Macaé Eu penso no turismo Hoje as pessoas saem Está muito além do petróleo Está além do petróleo E uma coisa Que eu tenho falado Por aí E uma coisa Que eu tenho falado Por aí Macaé se reinventou Na gastronomia Hoje somos referência Na gastronomia E vamos Vai falar um pouco Do mosteiro Eu fiz a inauguração Aqui com você A gente conversava Antes de inaugurar Também estava participando Da pré ali com você E agora Uma realidade O mosteiro da cerveja Fomentou esse mercado Serviu para dar Um plus A cereja do bolo É o mosteiro da cerveja Digamos assim O que você pode falar No início eu sei Que foi um investimento Arriscado A gente sabe disso Pelo momento que se encontrava A cidade O país Enfim Mas deu certo As pessoas compraram a ideia Você também Tem várias opções De preços Várias opções Os sabores Enfim Para a pessoa degustar Isso também Muito importante De disseminar A cultura da cerveja Além do festival O mosteiro Que está sempre Todo dia aqui Aguardando os clientes É bacana você Lembrar isso Eu lembro Que tivemos Acho que fizemos Uma entrevista Na Sanseixo E eu falei Que vinha um novo empreendimento Que vinha uma nova ideia E foi isso Foi o mosteiro Então Foi arriscado Foi arriscado Mas eu vi Que a cidade A região Precisava de um algo Desse porte Desse nível Hoje a nossa região Está começando a respirar isso É uma nova tendência É um novo conceito E precisava de um lugar Para distribuir isso Então hoje O mosteiro da cerveja Ele agrega Ele recebe O cervejeiro local Regional Ele vai buscar E tem dado certo A nossa distribuição Tem crescido Dia após dia Apesar de um cenário Não muito favorável Economicamente Mas a gente está indo bem O mosteiro está crescendo Daqui a uns meses Vamos estar abrindo Uma filial Numa cidade próxima E vamos Vamos crescer Vamos contra O que o mercado Hoje Está mostrando para a gente Que é um mercado De queda Mas a gente está indo Contra ele Que é trazendo O diferencial Uma coisa diferente Bom, correto Agradecer muito Parabenizar novamente Em nome da TV Da equipe Da TV Litoral De todo mundo Agradecer também Aos pares da política Que se fizeram presente Seja do secretariado Da mobilidade urbana Da guarda municipal A polícia militar Do estado Também aqui presente É muito importante Ressaltar Quando há parceiro Como você falou O público e o privado E a todos os parceiros Aqui que eu vou enumerar Não vou enumerar Que você sabe de todos Em casa também Vocês vão acompanhar Um pouco de todos Que estão aqui presentes Boteco do bigode Mosteiro Kebab Vou falar Porque senão vai ser injusto Que eu posso esquecer algum Já esqueci um monte Mas está tudo aqui na cabeça Vou mostrar um pouquinho Para vocês Direto para a TV Litoral Que você sabe de todos Que você sabe de todos Na picanha do zero Você desfruta de uma experiência única Os mais deliciosos pratos Da cozinha nacional e internacional Em um ambiente agradável Para os clientes mais exigentes E aquele chope super gelado Picanha do zero Há mais de 10 anos Servindo bem para servir sempre Em Macaé Com dois restaurantes Em frente a Praia dos Cavaleiros Esperamos você Atenção A Escola Técnica Marechal Rondon Oferece cursos técnicos De mecânica Segurança do trabalho Logística E enfermagem do trabalho Estágio garantido Ligue agora Dois sete meia três Dois quatro oito quatro Ou pelo WhatsApp Nove nove meia zero oito Zero sete sete zero Oferecemos descontos especiais Turmas manhã Tarde e noite Escola Técnica Marechal Rondon Na Praça do L Na Inbetiba Venha conhecer o melhor colégio de Macaé Colégio Atlântico Do maternal ao vestibular Sistema etapa de ensino O mais forte do país Todas as salas são climatizadas E o colégio conta com Um laboratório de informática Química Física Parquinho Além de uma ampla área de lazer E campo de futebol Excelentes resultados no Enem Vestibular e Olimpíadas Matricule seu filho no Colégio Atlântico Do casual ao social Atilato Estilo Homem As melhores marcas com preços irresistíveis Em até doze vezes sem juros nos cartões Atilato Estilo Homem A sua loja de roupas e calçados masculinos Você bem vestido Em Macaé e Rio das Ostras O patrão ficou maluco O patrão ficou maluco O patrão ficou maluco Trabalhamos com portas, janelas, boxe e sacadas De ferro e de vidro temperado Janelas, grades e portas e portões em alumínio ou ferro E agora uma notícia de última hora O patrão autorizou que na compra de um portão deslizante O motor será grátis O patrão ficou maluco O patrão ficou maluco O patrão ficou maluco E promoção da semana Janela, portas e portões Isso, filmes com desconto Bom, Macaé em Foco Encontro aqui com os meus amigos Leandro Mussi Que eu localizei lá pelo Facebook Que ele me achou Mandei o endereço da minha casa Já me achou direitinho Da minha casa da TV Muito tempo que a gente não se viu Um prazer tê-lo no programa E Michele Areias também aqui presente Michele, um prazer recebê-la no programa E você recebendo a gente aqui na sua casa também A equipe da TV Litoral O negócio é o seguinte O assunto que a gente vai conversar aqui É a respeito do evento que vai ter da paróquia Nossa Senhora da Glória Que é o RUM 2016 Que é uma corrida Já que Leandro virou atleta E você também é atleta conhecidíssima Primeiramente as damas A primeira palavra é sua, Michele Um prazer realmente tê-la no programa Prazer todo meu Estar aqui recebendo vocês em minha casa Entendeu? E o convite aí da nossa corrida Que ela é totalmente solidária Voltada pra quê? Pra resgatar o atleta Resgatar esse espírito de corrida De saúde E em prol de uma caridade Porque toda a renda desta corrida Será entregue à Nossa Senhora da Glória A RUM Que é a nossa igreja Nossa Senhora da Glória Que será o quê? Doada uma doação Tanto de trabalho Quanto a inscrição De cada um dos corredores Para a festa de Nossa Pradoeira Pra ajudar aí A tantas pessoas Necessitando hoje Bom, correto, Michele Agora, Leandro Também te fazer uma pergunta Você que buscou logo o contato comigo Você está sempre engajado Nas questões da igreja Da paróquia Nossa Senhora da Glória Eu já te conheço de lá Anos e anos A gente sempre se encontrando lá Vem a festa também Tudo junto Mas agora Essa ideia da corrida Você está nesse seu momento atleta Que eu acho que vai continuar Já tem um bom tempo E vai continuar assim Porque saúde nunca é demais Como é que você pode falar Dessa ideia toda Do desenvolvimento Eu vi você aqui Ali nas fichas de inscrições Aqui com a Michele E tal É um corre-corre Para ter a corrida Primeiramente Te agradecer mais uma vez Pedro Abrir a TV litoral Para a gente aí Sempre divulgando O que há de bom em Macaé E na região Geralmente como empresário Pela Carrecia Hoje não como empresário Hoje estou como corredor Aqui como atleta Aprendendo muito Com o Michele Não sei se você sabe Vulga Formiga atômica Ela é danada Corre para valer mesmo Pedro Mas respondendo Eu estou há um ano já Em atividade física Eu era totalmente sedentário Eu lembro Perdi aí em torno de 10 a 11 quilos Com tratamento Com nutricionista Personal E corrida Corrida entrou na minha veia E ficou Só sabe Só sabe o gosto da corrida Quem corre E você não corre para ganhar Você corre para ter uma qualidade de vida melhor Você tem salve Para viver Exatamente Você correr para ganhar É uma consequência Você conhece vários amigos Vários atletas Conheci a Michele Há pouco mais de dois meses Estamos trabalhando junto Achei ela Não perdida Pelo contrário Achada Porque quando eu fiquei sabendo Que era a Michele Eu falei Gente tem que achar essa mulher Quem é? Quem é essa tal Formiga atômica E fui atrás Me recebeu muito bem Aqui na casa dela E estamos fazendo essa programação aí Pedro A nossa hora rum 2016 Veio para ficar O padre Tiago Está dando total apoio para a gente Abriu as portas É um que o Tiago acha também É Ele Para quem não sabe O padre está com a gente desde dezembro É um padre novo Tanto de idade Quanto de De Ordenação Mas é um cara maravilhoso É um cara espiritualmente Maravilhoso E está dando liberdade para a gente trabalhar Eu coordeno a festa da Nossa Senhora da Glória Há 15 anos Já estou na frente da festa Diz com você lá diversas vezes Coordeno é modo de dizer né Pedro Sozinho a gente não faz nada Temos várias pastorais Todas as comunidades envolvidas E estão aí na frente esse ano Inovando com a corrida Inclusive as inscrições acabaram Eu ia até te perguntar isso Porque no momento que a gente começou a conversar Para a gente poder fazer Dar essa assistência Essa cobertura Tanto pré-evento E durante o evento Eu já vi lá Já está esgotado E teve gente que me perguntou Pelo fato de a gente ter amizade Já está esgotado mesmo O Leandro está de brincadeira Eu falei não está esgotado mesmo Na verdade Eu já pedi a Michele Para abrir mais algumas Mas nessa praia de organização da corrida Eu estou deixando tudo 100% por conta dela Porque quem conhece Maratonista nata Se eu não me engano Michele já está nessa vida aqui Uns 4, 5 anos 4 anos de corrida Comecei ainda novo Mas descobri tarde Essa delícia que é a corrida Como que ela transforma a nossa vida É assim Não tem dia triste Porque se você estiver triste Você pega seu tênis Você tem uma recuperação Que você não tem noção Então se alguém É tudo Você volta a outro Se você pegar É o tênis É a endorfina Que ela te libera Que você chega Você sai daqui Às vezes chutando tudo Bota o tênis Mas você volta a outra pessoa Então eu melhorei muito Em termos de humor De reconhecer o outro De saber entender o outro lado Através da corrida Ela tem feito muitas mudanças E a nossa corrida Foi para 400 inscritos Por quê? Porque nós conseguimos Os patrocínios Para 400 inscritos Para dentro do 400 Para que você não tire O valor da inscrição Que é da paróquia Senão vai ter corredor Pagando para correr Nosso objetivo não foi esse Então nós Pensamos no número 400 Que já era alto E nos surpreendeu Porque nós abrimos mais 50 Estamos com 450 E detalhe Que para mim É assim Muito gratificante Que amanhã Estará Há um mês Do evento ser realizado Então há um mês Para o evento ser realizado Nós esgotamos 450 inscrições Só para você ter uma noção Pedro Te interrompendo um pouquinho Michele Se a gente abrir Mais de 200 inscrições A gente vai fazer As de 200 inscrições Não é bate-boca Mas eu já falei Com o Michele Michele, vamos abrir Essas 200 Não, Leandro Segura Porque para a gente Fazer um evento Bem feito Corredor gosta de coisa boa A gente tem corredor De classe A A classe D Então a gente Corredor é tudo igual Não tem cor Não tem raça Não tem credo Não tem nada Eu até me arrepio Quando eu falo Porque eu já Oficialmente Já fiz duas corridas Pouquíssimo Mas para mim Para mim É muito gratificante Eu estar superando Meus limites E isso que libera Para a gente Quando eu falei Quando ela falou Do tênis O tênis é meu troféu Eu não preciso ganhar Medalha Não preciso ganhar Troféu Você acorda cedo Você acorda quatro e meia Cinco horas da manhã Para correr Então isso é maravilhoso Então se a gente Abrisse mais duzentas inscrições A gente ia fazer As duzentas inscrições Então a gente pede desculpa Mas dessa vez Infelizmente Não vamos abrir Mais inscrição Eu acho que na próxima corrida Vai ter que ter um sistema De bateria Bateria um com duzentos Bateria dois com os quatrocentos E vai assim Porque realmente O que eu acho importante Leandro Ressaltar e Michele também Além da questão atlética Da questão do bem estar Também a questão da fé As pessoas entendem Vendo que é uma dupla Realmente a igreja A paróquia Nossa Senhora da Glória Com organização também Da corrida Isso faz uma coisa Muito importante Para a Macaé Você vê que as pessoas Estão de toda forma Engajadas num bom caminho Seja da fé Seja do atleta No caso da coisa Nos dois As pessoas estão engajadas Em duas situações Que são ótimas Para o nosso convívio Para a nossa Macaé Exatamente E o bom também A gente ressaltar Que nós Além das inscrições Dos inscritos pago Tem também Aquele Que a gente foi lá Buscar as cortesias Mas a cortesia Ela não foi dada Ah, para você Ou para o Leandro Ou para mim Não Nós fizemos questão De arcar com a nossa Porque esse é o intuito E dar cortesia A quem? Aquele lá Que não se inscreveu Por quê? Porque eu não tenho Condição hoje Então ele ganhou Como dois atletas Em uma outra corrida Que o Leandro Esteve presente A gente viu Que são estudantes De CIEP Não tem nenhuma condição Ele foi lá Na corrida Ele buscou os dois E ele escreveu os dois Então esse é o espírito nosso Não ganhar em cima disso E sim levar Um pouco do que eu conheço Da corrida Um pouco do que eu conheço Dessa organização Mas levar para vocês Também Mas trazer para a gente O que? O fundamental O principal fundamento Que é fazer o bem Entendeu? Ajudar aquele Trazer Resgatar Eu acho que é isso Que hoje Nós precisamos Até uma frase Que eu estou trabalhando agora É fazer o bem Sem olhar a quem Então vamos nos juntar Que o esporte Une isso tudo E trabalho tem Para todo mundo O sucesso O sucesso da corrida Na verdade Veio pela experiência Da Michele Não tenho dúvida Nenhuma disso É verdade A experiência da Michele É incomparável Veio o sucesso Das inscrições De acabar as inscrições Justamente por causa Do sucesso dela mesmo Por ela ser uma grande Corredora Todo mundo conhecer O padre Através da paróquia Nossa Senhora da Glória O pessoal Os corredores Na verdade Também para ajudar Porque tem gente Que falou Pô Leandro Mesmo se eu não for Vou pagar Certo Então muita gente Como eu falei Tem a fé E tem o atleta Exatamente Exatamente E acima de tudo Acima de tudo Eu acho que você conhece Esse lado meu espiritual O Espírito Santo O Espírito Santo age Quando você faz Com fé Organização Ele vai agir Você pode ter certeza disso Você tem que ter fé Tendo fé Você vai agir Ele vai agir Então o Espírito Santo Acima de tudo A gente tem que botar Acima de tudo Na nossa vida E é o que eu faço É o que a Michele faz Dentro do que a gente tem Dentro da igreja Correto Leandro Michele Agora eu quero falar um pouco Da sua carreira Da sua correria Que eu estou vendo aqui Troféus Medalhas que a gente gravou O que você pode falar um pouco Um dia eu chego lá Com certeza vai chegar Olha Eu não acreditava Que ia vê-lo fininho de novo Entendeu Porque lá em Tá bonito Tá bonito Tá bonitão Tá bonitão Maria Aparecida Seu marido está bonitão Tá bom Fazer um elogio aqui Ela também começou a correr Eu sei disso Esses dias eu acompanhei também Então Já está na veia Vamos correr Falei Já corri minha filha Ela quer correr todo dia agora Tá certo Porque é importante Isso é bom até para o casal Para a família Os filhos Tudo vai refletindo Dentro de casa muda tudo Você sabe disso Você está acompanhando bem A gente que era sedentário 100% A gente sabe disso Não que a gente vá parar de beber Ou vá parar de comer uma boa carne E tal Nada disso Mas da nossa própria galera Alguns amigos Do Jardim Foi um grande exemplo Realmente pedalada Da turma do pedal Entre outros e outros amigos Que realmente A gente foi segurando Gleice Guimarães Gleice Oi Doutor Gleice Hoje está sendo Rapaz É incrível Ele pedala Ele corre Agora parece que ele está Entrando na natação Não é isso doutor? Está vendo doutor? Carlos M. Júnior Seu primo também Que já há um tempo Fez primeiro a cirurgia Depois E hoje em dia É cardiologista De todos nós Devemos impulsionar Não deixar de fazer os exames Porque isso é muito importante Porque as vezes você acha Que colocou o tênis Vai lá E só correr Não Nós temos também Que ver como que é na máquina Porque é ela que vai nos Nos posicionar lá Ela que manda Se não tiver saúde Não tem como Tem que ter calma Inclusive Pedro Estou rompendo um pouquinho Na carreira dela Que agora ela vai me abafar Agora na carreira Ela vai me abafar Não tem jeito Falando em saúde Doutor Gleice É um dos patrocinadores também Junto com a Doutora Michele Monteiro Abraçaram mesmo Abraçaram a corrida Junto com a Visage Né A clínica lá Doutora Michele Monteiro Carlos M. Júnior Também Pela procuração É um grande patrocinador Se eu esquecer Se me avisa Eu vou falar dos patrocinadores Senão eles não Me dão dinheiro A Pacific O dono é Júlio Amigo meu Um grande amigo meu Júlio Lemos E a Maria Luísa Investe House Do Abílio Imobiliária E escritório de advocacia Bracon Carro e Cia Não posso deixar de falar Brasão O Duda A Giovana Porra Abraçaram Já são corredores natos Eu estou me espelhando Nessa turma Um dia eu chego lá A Cozinha da Glória A Cozinha da Glória Da Maristela Vai lembrando Helena Maltese Helena Maltese O Ponto Natural Não é isso? O Ponto Natural Da Marcela Porque agora o supermercado nosso É o Ponto Natural Muda tudo Academia Mais Finite Do Jack Mousse Até Primo também Eu vou lembrando E falar de saúde Nós marcamos Nós estamos tendo E estamos dando de presente Cinco palestras No dia da entrega do kit A corrida é da 14 de agosto Largada 8 horas da manhã E no dia 13 de agosto No sábado A partir das 10 horas De 10 às 5 De 10 às 17 Às 5 horas da tarde Nós vamos Com quem? Com o circuito Moda com os meses Isso E o Hotel Mercury também Que abriu o espaço Para a gente As portas Nós vamos fazer A entrega do kit Então de 10 horas De 10 horas da manhã Às 17 horas No sábado Dia 13 de agosto E dentro da entrega do kit Vai ter Às 3 horas da tarde Às 15 horas da tarde Vai ter Cinco palestras Doutor Eu vou colar aqui Tá? Certo Pode Doutora Doutora Michelle Monteiro Que vai falar Sobre Se atleta envelhece Ou é mito Ou é realidade Isso ela entende Muito 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 É minha médica Maravilhosa Médica amiga Doutor Gleice Guimarães Vai falar também Sobre o sono Você pode influenciar Na corrida Se não pode Doutor Alessandro Mitraude Vai falar sobre Abordagem Orto-molecular Do atleta É um médico Do esporte E doutora Monique Munhoz Que é Mudança De composição Corporal E Carlos Emi Que vai falar Sobre Algumas Se deixar de falar Ele vai falar Para caramba Então Mas vou cortar ele Eu vou estar lá Eu vou dar uma cortada Nele Então nós vamos ter aí A partir das 15 horas Demais 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 E A Daru Chique Que é o banheiro É um banheiro Com ar-condicionado Enxagante bocal É É mais limpo Se bobeado Que o nosso quarto É do meu amigo Fred Fred lá de Rio das Ostras Um banheiro Químico Sabe quem é Maravilha É um cabeludo Quer dizer É um careca Então é um banheiro Maravilhoso Então O evento Pedro É para ficar na história Também agradecer A Prefeitura Municipal de Macaé Através do Prefeito Doutor Luizio Que está dando Total apoio Também ao evento Fechando ruas Junto com a mobilidade urbana É O poder público É parceiro Sempre foi Doutor Luizio Quando a gente precisa Estar ajudando as festas Da igreja E agora na corrida também Tá bom? Correto Só ressaltando aqui rapidinho É bom deixar também claro Que essa parceria Com o Circuito Modo e Gourmet Será também Uma grande parceria Porque também Durante todo o dia Teremos lá Alimentação Teremos Expo de roupas Ainda mais que é Véspera Dia dos Pais Então o Circuito Está vindo Com muita novidade Que terá também Tudo isso Para o atleta Além Além das palestras Durante a abertura Terá muitas novidades Lá Degustação Da pizzaria Fit A pizza Fit Também estará lá Com degustação Então Muitas novidades Durante todo o dia Do evento Correto Agora Michele Vamos abafar esse menino Você quer falar Pode atender o telefone Fica à vontade Pode atender Michele Então ele já está abafando Ele já pediu Para sair antes Viu? Para dar desculpa Está certo? Michele Para a gente poder encerrar Então não é com chave de ouro É com medalha de ouro Falar um pouco Da sua trajetória Nas corridas Esses troféus Medalhas Enfim É, na verdade Há quatro anos Eu descobri Na verdade O esporte Nunca havia corrido Antes E aí comecei a correr Por saúde Duas hérnias de disco E me levou Enfim E fui participar De uma corrida no Rio Onde meu esposo Também me levou Apenas Eu Ele Sobrepeso Gordão no fígado E voltamos encantado Ainda mais Com esta corrida Ele começou a caminhar Começou a correr Emagreceu 25 quilos E de lá para cá A gente faz Todas as corridas junto Meu parceirão E Isso aqui é resultado de que? De querer buscar mais Ah Sempre um primeiro lugar Ou sempre um pódio Não É querer Se superar Então eu procuro Sempre me superar Se hoje eu faço 5 em 24 Eu quero treinar Para fazer 5 em 23 Se eu conseguir chegar em 24 Não por causa de fulano De meu treino Não Eu Então eu treino Ontem Eu treinei Às 8 horas da noite Não perco meus treinos Tenho a planilha Estudo Olha aquilo Eu corro atrás E isso é o resultado disso E do bem de estar Que isso me traz Então quer dizer É possível Para todos É possível para todos Todos nós Podemos quebrar nossa marca Basta ter foco E querer Porque A gente tem que ter um motivador Se você não tiver um motivador Não vale a pena Então Eu junto tudo O que me motiva A querer mais E a focar E esse é o resultado Entendeu Desse foco Dessa determinação De querer ir mais Porque hoje É o que me move É isso É estar com a minha família Como tem corrida agora Dia 24 Nós vamos participar Da corrida da Globo Que é uma grande Inovação Então Você está dentro dos estúdios Globo De produção Então nós vamos Os filhos vão Ficam no hotel E nós vamos correr Acordamos cedo E vamos correr E é o prazer Que nós temos hoje E é isso aí Esse é o resultado Dessa dedicação E desse amor Pelo esporte Um belo resultado O resultado melhor ainda É poder fazer o bem Sem olhar quem Como você disse Sem olhar quem Exatamente Michelle Muito obrigado Formiguinha atômica Realmente Vocês vão ver A gente vai estar gravando No dia do evento A gente vai estar lá Acompanhando a corrida Muito obrigado mesmo Vou ficando por aqui Gente, direto Para a TV Litoral Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.